E aí galera, aqui é o Abcindo, galera, começando uma nova série aqui Eu não sei se vai virar série, depende do apoio de vocês, deixando aquele like, aquele favorito Vira série todo o canal, cara, então vamos lá Eu vou mostrar texturas, galera, a primeira textura que eu mais uso aqui, que é a textura dos ais Você pode ver que eu fiz essa área especificamente só pra isso Aqui a aguia, a lavia, ali os village me dão uma espancada neles Aqui estão todos os blocos, ó, tá vendo? Todos os blocos Não todos os blocos do Minecraft, mas os que mais os caras alteram na textura Aqui tem os itens, tá vendo? Maçãzinha e tudo mais, sopeia, tá vendo? Isso aqui é de coelho, coitado, sopeio do coelhinho Ali os minérios ali, as espadas, as armas aqui do lado das poções Todas as poções, eu fiz pra cá, ó, tá vendo? E aqui algumas de efeito, ó, tá vendo? Clica aqui, vai jogar no C, aí pega efeito, lógico que eu tô longe, não vai dar, tá vendo? Fire Resistor e o outro aqui Tomar um leitinho aqui Aê Ô leite, vamos... Ai, tomou, só que tomou e ficou, tá ligado? Então vamos lá, galera Deixa eu jogar isso aqui fora, primeiro de tudo Eu vou dar o S aqui, Opitions Resource Packs A primeira, galera, que eu mais uso, a galera pergunta qual que é É a dos ais, essa aqui, ó Quem fez foi o Kirito PvP Essa aqui, eu não sei se é a última versão Eu sei que é a versão que eu uso Eu vou dar um dono aqui pra vocês verem O legal dela é o Slot, ó, o Slot dela aparece todos os números, ó 1 até o 9 Você pode... é bom pra treinar pra PvP Eu não treino tanto pra PvP assim Mas eu curti por causa do negocinho, né? Da 1, toma, 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 toma toda a sopinha Aqui também tem, ó, tem isso aqui, modifica Além da parte de baixo, ó Os itens, ó, os blocos, os minérios Não altera, só esses dois aqui, tá vendo? Só esse aqui, esse aqui Aqui em cima, todos altera Olha o baú, fica top, cara Esse baú, ou os dois baús juntos, tá vendo? Aqui, ó Pra cá A carinha da Bob Riba Bora receber se foi assim Efeito, vamos ver o efeito que dá Vamos aqui Olha o efeitinho, tá vendo? Nossa, isso é muito da hora, cara Vermelhinho, ó Deixa eu usar o outro aqui Agora resista Olha que top Mano, eu nunca tinha usado efeito junto aqui Só usei o de força, né? É uns que tem no server de PVP, esse Ó Vamos lá, então Aqui é o fogo, ó Você pode ver, não vai atrapalhar em nada o seu PVP É pequenininho, ó É só um verdinho aqui, ó Da parte de baixo A água aqui Normalzinho Não tem nada diferente Deixa eu tomar um leitinho aqui Sai da leite, tem que tomar um leitinho Vou passar efeito já As espadas e as armas são os mais top, galera Olha isso aqui Olha isso aqui Ó a espadinha Tá vendo? A de diamond já é a mais louca que tem Essa aqui é a de ferro Ó Branquinho, branco com verde ali Essa aqui é a de ouro, ó Nossa, eu acabei virando Essa aqui É a de madeirinha E essa aqui é de pedra E a de pedra Tá vendo? A de pedra parece muito a de ferro Só que é de pedra Porque depende da luz Acho que é pro modo da sombra Vamos deixar de noite aqui Pra ver se ele altera a noite Não Isso aqui é a parte da noite É normal, ó Mas pode ver os itens, ó Olha que top Deixa eu achar um time day aqui Ali as cogumelos, ó Verdinho, tá vendo? Verdinho e verdinho Fica o jeito que fica ele Vai ficar no chão Tá vendo? A sopa também altera, ó A cor da sopa e o jeitinho Pra estar estragada a sopa Olha a tesourinha, mano Olha que top E também a vara Deixa eu dar um clear aqui No inventário Aqui a vara, ó Topzão, ó O arco Né? Tem uma pontinha vermelha O negócio, ó Olha o efeito que dá É muito da hora, cara Essa aqui que eu mais uso, galera Tipo, é muito top Também o machado, ó Ele vai modificar muito o machado Olha isso aqui A pazinha e o outro É normal Só a pá de ouro Que é modificada, tá vendo? Que é assim Ó Deixa eu ver se tem mais uma coisa Que modifica Também as de pedra também, ó Tem esse negocinho branco Meio amareladinho aqui Nessas todas que tem aqui E a bússola ali, ó Que é a pretinha com o verde Então vai apontar o verdinho Pra onde que é, ó Tá vendo? Ó Muito louco O machadinho Puta, caralho, mano Eu amo essa textura Galera, esse foi o primeiro vídeo É bem rapidão Só pra mostrar pra você a textura O que que modifica Quem quiser mandar sugestões aí Absinto, grava essa textura aqui Essa textura foi eu que fiz Ou foi uma que eu curti Ou uma que eu uso É só comentar aí o nome dela Se mandar o link Ajuda mais ainda Se curtiu, o joinha Favoriza, inscreve Caso eu cito E bora pro próximo vídeo O próximo vídeo vai ser melhor Vou ter que me acostumar ainda A gravar texturas e tudo mais Valeu, galera